A campanha Faça um Idoso Feliz da Câmara pretende atender 216 idosos de três instituições de longa permanência de juiz de fora. O Abrigo Santa Helena, a Fundação João de Freitas e o Lar Luísa de Marilac. No entanto, ainda faltam 63 cartinhas, como esta daqui, para serem atendidas. A população tem até sexta-feira, dia 10, na parte da manhã, para pegar a sua cartinha aqui no térreo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A entrega dos presentes será feita pela Comissão do Idoso no dia 20 de dezembro. Marise Baesso, para a JFTV Câmara.